Hoje você vai assistir a última reportagem especial sobre a Operação Ágata 4 de combate ao crime na fronteira norte do Brasil. Os enviados especiais Priscila Machado e o Elmelson Soares mostram que além da fiscalização, as Forças Armadas levaram atendimento médico às comunidades. Deusiana tem oito filhos e mora em Bonfim, em Roraima, município que faz fronteira com a Guiana. Ela conta que aqui não é fácil conseguir atendimento médico. É só um médico, né, para atender o município todinho. Aí fica difícil. Às vezes o médico tem que sair do posto para atender uma emergência no hospital. Aí a gente fica esperando ele voltar. Além das ações de fiscalização nas fronteiras, a Operação Ágata 4 leva atendimento médico e distribui medicamentos para quem vive nas regiões mais isoladas do país. Esta chamada ação cívico-social tem levado médicos, dentistas e assistentes sociais para as populações ribeirinhas, muitas vezes aqui da região e de outras regiões do país, das fronteiras, que normalmente não tem essa espécie de assistência. Então é a presença do Estado nessas regiões. A Operação Ágata também intensificou o apoio das Forças Armadas ao trabalho da Defesa Civil. Ajuda muito bem-vinda por causa das enchentes que atingiram o Acre e agora afetam os moradores do Amazonas. É uma preocupação, digamos, anual, porque isso se repete a cada ano, mas o governo do Estado e o governo federal estão trabalhando muito para evitar, de um lado evitar as cheias, né, mas de outro lado, quando elas ocorrem, é eliminadas. Lançada em junho de 2011, a operação completou agora, na quarta edição, ações de cobertura em toda a faixa de fronteira do Brasil. A primeira foi na fronteira com a Colômbia, a segunda cobriu a divisão com a Argentina, Uruguai e Paraguai, a terceira, Peru, Bolívia e Paraguai. E agora na quarta, a linha da fronteira foi fechada com Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Neste caso aqui, desta operação especificamente, é que ela também possibilitou fazer levantamentos de natureza estratégica sobre áreas que eram verdadeiros pontos cegos, pela pouca presença do Estado e, aliás, até pouca presença da sociedade economicamente organizada. Até para detectar essas deficiências, essa operação foi importante. A Ágata 4 foi coordenada pelo Ministério da Defesa e teve a participação de outros 17 órgãos federais. A operação faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. O balanço das ações deve ser divulgado no dia 25 deste mês. A Ágata 4 foi coordenada pelo Ministério da Defesa e teve a participação de outros 17 órgãos federais. A Ágata 4 foi coordenada pelo Ministério da Defesa e teve a participação de outros 17 órgãos federais. A Ágata 4 foi coordenada pelo Ministério da Defesa e teve a participação de outros 17 órgãos federais.